A nossa temporada no Barcelona foi incrível, eu mostrei tudo no último episódio, caso você não tenha assistido. Agora é hora de descobrir qual vai ser o nosso futuro. Vamos terminar a temporada oficialmente e ver o que acontece com o Camisa 10 do Barça. O principal time que quer muito contratar o Lucas é o Manchester City. Eles estão oferecendo aqui um salário bem legal de 300 mil euros por semana, mais do que a gente ganha no Barcelona. A gente cumpriu todos os objetivos que eles queriam, vamos dizer assim, e eles querem muito contar com o Lucas. Mas, obviamente, o Barcelona quer contar com o seu craque. Mas temos um problema, o Barça está me oferecendo menos dinheiro. Isso faz sentido? A gente deu a Champions League para os caras, a gente deu a La Liga, a gente foi o artilheiro do time, a gente foi o cara que deu mais assistência. A gente ajudou muito o Barcelona numa temporada meio estranha do time, que ele foi campeão, foi bem, mas teve jogos que o time jogou muito mal. E agora eles querem cortar um pouco do meu salário, 16% a menos que a gente recebe. Tudo bem, eu acho que não precisava aumentar, mas cortar? E aí, manos? Também temos aqui outras propostas que o nosso agente nos trouxe. Como, por exemplo, Sevilha, Arsenal. Temos aqui o Celta, esse aqui é sonhador, né? Real Madrid, mano do céu. E o Real Madrid está me oferecendo mais que o Barcelona vai pagar. Olha que doideira, manos. Temos a Inter também, querendo contar com ele. O Tottenham, o próprio PSG. Temos aqui times do Campeonato Alemão, Milan. É muita gente querendo camisa 10, o Barça. O melhor contrato é o do City, tá? É o melhor contrato disparado. Mas eu vou abrir mão de ganhar um pouquinho menos pra continuar no Barcelona nessa temporada. Vamos ver. Eu vou dar a vida pra esse time, mais uma temporada. Se no final da próxima os caras não aumentarem o meu salário, ou diminuir de novo, né? Se deixar igual, beleza. Mas se diminuir de novo, a gente vai pensar com mais carinho se a gente continua no Barça ou não. Mas, por enquanto, a gente vai continuar no nosso time. Dito isso, a gente tá com algum problema. Eu não consigo escolher o Barcelona, mano. O que aconteceu aqui? Eu falei tudo isso que eu queria ficar no time e não dá. Mas a gente cumpriu os objetivos, só cumprimos os opcionais. Peraí, peraí. Os caras tão me oferecendo um salário menor. Tá ali, ó. O salário oferecido. Aí eu venho mudar de clube. Ué? Não faz sentido. Aí joga lá pras recomendações. Ó, só pra vocês terem uma ideia que eu não tô maluco, eu venho e aperto o X. O botão que ele tá falando ali, ó. Selecionar. E aí ele joga lá pro recomendações. O quê? Não é possível, mano. Será que eu sou obrigado a escolher outro time e não o Barcelona? Ó, de novo, ó. Apertar aqui com vocês. Se liga. Eu não tô segurando lá em cima, não, ó. Ó, o foco tá agora no controle. Se liga. Ó, eu só tô no X, ó. E ele manda pra cá. Por quê? Será que eu tô maluco? Deixa eu... Vou botar... Não faz sentido. Não faz sentido. Caramba, eu vou ter que... Vou ter que sair do Barça, mano. Você inaugura seu contrato conforme seu desempenho, tá? Beleza. Você é elegível pra esse contrato. Aí eu venho... Ele não deixa eu ficar no Barcelona, mas por quê? Que doideira, mano. E só uma coisa, né? Só pra vocês terem uma ideia. Como tá selecionado mudar de clube, ó. Agora se liga. Eu tô mudando o time. Aí eu venho aqui em transferir-se. Ó, tá vendo? Tá selecionado ali. Aí eu venho aqui, ó. Em mudar de time. Que não seria... Pra continuar no Barça. Ele joga pra lá. Mano, é um bug isso aqui. Não é possível. Eu vou ter que ir pro City, então. Vai me pagar mais. Eu vou ter que ir pro City. Vamos ter que voltar pra Premier League. O Chelsea não me fez nenhuma proposta. Eu não vou pro Real Madrid porque seria muita cara de pau trair o time na caruda, né? O Chelsea... Pô, a gente vai pro City. Tudo bem, mas ficou uma temporada fora da Premier League. O Chelsea vai sentir... Mas cara, não... Cara, não deixaram eu ir pro Barcelona. Por quê? Fomos obrigados a mudar de time. Simplesmente o Barcelona tratando seus craques. Como fez com o Messi e outros jogadores ali que o Barça... A direção do Barça até no joguinho é maluca. É isso. Calma, vou voltar, ó. Dá pra voltar ainda. Cara, não... Gente, não dá. Sério, não dá mesmo. Eu não entendi o porquê. Eu não consigo mexer em nada do Barça. Tô tentando mexer no salário. Não dá. Eu vou botar aqui Real Madrid só pra gente ver se muda alguma coisa, tá? Não que a gente vá pro Real Madrid. E aí vem o contrato. Mas pro Barcelona simplesmente eu não consigo, mano. Que maluquice, velho. Então vamos ter que voltar pra Premier League. Foi problema da direção. Simplesmente perderam o seu craque. Simplesmente isso. Vamos voltar pra Premier League. Que maluquice. É, vocês viram, hein? Guardiola deu a camisa 10 pra gente. Estamos com visual novo. Chuteira nova. Estamos prontos pra uma nova temporada maluca. Simplesmente isso. Voltamos pra Premier League. Caraca, eu tô chocado ainda, gente. Encontre ex-companheiros de time. Como assim? Beleza, vamos dar uma olhada aqui depois do elenco do City. Então vamos lá. Os caras tem no gol aqui dois bons goleiros, né? O Bono e o Ederson. Então temos aqui dois goleiros excelentes. Os dois já com uma idade avançada, mas o Ederson tem 32. Dá pra render muito mais aí. Só tem um lateral esquerdo no elenco. Isso é preocupante. Esse cara aqui, ó. O Joshua. Joshua. 73. Agora zagueiro tem de um monte, né? Tem o Ake, tem o Akanji. Tem o Rubem Dias com 90. Tem o Gavardial, que joga de lateral esquerdo também. Porém, ele tá indo pra Juventus. Só foi chegar no time. O time já se desfaz de grandes jogadores. Impressionante. Mas ele já tava vendido, né? Essa é a verdade. Tem esses outros caras aqui, promessas, ó. Os zagueiros aqui não tão bons, mas que podem virar bons jogadores. Lateral direita tem o Hakimi, excelente. Mas o contrato ele tá acabando. Então tem que ficar de olho. Tem o Caboret também, que tem já uma classificação geral legal. E aí vamos pro meio campo. Tem essa promessa, que não vai servir. Temos o Kovacic aqui. O contrato tá acabando também. Depou está aqui, bom jogador. Bernardo Silva continua. E continua com uma boa classificação geral. Belleran! Caraca, moleque! Eu não sabia que ele tava aqui. Olha essa dupla. Lucas e Belleran promete demais. Temos o Doyle, que simplesmente tem 76. Perrone com 79. Tem bastante meio campo, time, né? Esse cara com 70. E aí meio campo ofensivo. Só tem um, que é esse maluco aqui. Aí é preocupante. Se bem que o Belleran faz também a meio cofensiva. Pra pontas, temos o Doku na ponta direita. Vai ser reserva do Lucas, apesar de serem bons jogadores. Ian Couto está aqui, joga de lateral direito também. Willis na esquerda continua aqui. Muita gente com o contrato tá acabando, né? Foden, 90 de classificação geral. Uma idade boa também. Aí chegou o Brabo, camisa 10 do time. Um dos melhores do mundo, com 93 de classificação geral. O Rodrigo está aqui também, cara. O Rodrigo, verdade. A gente jogou contra ele quando a gente tava no Chelsea. Temos esse argentino com 74. Ataque aqui, um cara com 83 e Haaland. Cara, a gente vai ter um trio absurdo. No fim, a vinda pro City foi legal. Porque vai ter Belleran, Lucas e Haaland no mesmo time. Também tem esse atacante aqui. Agora resta saber como é que Guardiola vai montar esse time. Olhando aqui o calendário, já tem uma final aqui da Community Shield contra o Arsenal, tá? E depois começa a Premier League. Vai ter o torneio de pré-temporada também. Em relação a treino, vamos continuar tudo indiligente. Porque o nosso objetivo é ganhar lá aquela parada playstyle plus. Então, primeiro treino no City. E olha como a gente subiu, cara. Que isso? Finalmente chegamos a 52%. Estou chocado. O Rebelde caiu um pouco, mas tá tudo bem. Porque ali a alma do time dirigente estão subindo, né? Principalmente o dirigente chegou a 52%. Até a gente chegar a 65%, olha, vai demorar demais. Temos alguns investimentos que a gente fez temporada passada. E aqui a gente tomou muito, hein, mano? Perdemos uma grana violenta aqui em propriedade comercial. Propriedade residencial ficou na mesma. E aqui em jogos a gente ganhou 100k. Então, no final das contas, eu acho que deu quase no mesmo, né? Não mudou muita coisa nos investimentos aqui. E, bom, tem o primeiro aqui, jogo da temporada. Simplesmente aqui um jogo de pré-temporada contra o Bayern de Munique, tá? E olha que interessante. O trio vai pro jogo. Beller, Lucas e Haaland. Agora, uma notícia ruim é o meio campo ofensivo de 71%. Se a gente tiver que aturar esse cara a temporada inteira, vai ser tenso. Vamos pro jogo. E, bom, a gente tá jogando na Ásia, né? Pré-temporada do City é na Ásia. Se liga ali, ó. Tem até uma propaganda ali no meio. Então, a gente não tá jogando na Inglaterra ainda, né? Saudade de jogar na Inglaterra. A gente foi o rei da Premier League praticamente duas temporadas com o Chelsea. E agora a gente vem pro City. Ó os caras vindo aí, cuidado. Rapaz do céu, gol já. O Ceala faz, logo de início. City entrou dormindo, né? Ritmo de férias ainda. Calma lá. Eles foram levando. Não sei que o Bandeirinha levantou ali. Acho que deu vantagem pros caras. E aí, gol. Gol do Bayern de Munique. Ó o Haaland puxando aqui. A gente pode tentar vir pelo meio. Passou. Foi levando na velocidade. Isso é forte dele. Gol. Já chega mostrando o serviço. O primeiro ataque, de fato, dele ali. Com a camisa do City, já chega finalizando, fazendo. Colou uma tabelinha com o Haaland. E o City faz o gol. Olha o Guardiola, hein? Felizão, mano. Sai bonito aqui da marcação. Opa, foi falta, né? Não acertou a bola. Mas o Juiz manda seguir. Boa bola, hein? Vai passar aqui, ó. Tocou bem, tocou bem. Devolve. A gente leva. Tenta o cruzamento. Haaland. Quase, quase, quase. Escanteio. Cruzamento no primeiro pau. Hakimi chutou. Pegou o Pickford. Mais um escanteio. Procurando o Haaland agora. Haaland brigou. Nossa, de novo o Pickford pegou. Vamos lá, escanteio. Bola lá no Haaland. Tirou da elite. Os caras chegando. Chute, pô. A gente pode sair no contra-ataque agora, hein? E aí, mano, é muita velocidade, né? É muita força e muita velocidade. Deixou no Haaland. Nossa, o Pickford vai salvando. Pickford tá achando que é um jogo de final de Copa do Mundo, né, mano? Tá brigando muito. Escanteio. Cruzamento procurando lá o Akande. Gol do City. Que estreia. Um gol e uma assistência contra o Bahia de Munique. É pré-temporada? É pré-temporada. Mas a gente já tá mostrando que é completamente diferente, né? Olha como o Akande sobe bonito e faz. Agora sem chance pro goleirão. Final de primeiro tempo é o seguinte, né? A gente acabou de chegar no City. A gente tá entrando em forma ainda. Não estamos aptos. A jogar aí uns 90 minutos. Então a gente vai pedir substituição. O Guardiola vai tirar a gente agora no intervalo. E eu tô pensando aqui em talvez aprontar um negocinho. Vou mostrar pra vocês. O jogo termina então 3x1 pro City. E o Bellian marca o gol aí final. Boa vitória, mas tratando de pré-temporada. A gente ganha uma moral bem grande ali com o Guardiola. Acabamos de chegar, mas nossa moral tá bem alta. O que eu tô pensando é o seguinte. A gente viu que o meio campo ofensivo foi esse cara aqui. Ele é muito abaixo do elenco. Eu sei que é pré-temporada e talvez o Guardiola esteja mudando algumas coisas no elenco. Mas eu pensei em eu jogar de meio campo ofensivo. Faria essa função pela primeira vez na carreira. Porque aí liberaria a ponta direita pro Rodrigo. E aí ficaria Foden com 90. Na esquerda, Rodrigo. Na direita com 91. O Haaland na frente com seus incríveis 94. O Bellian de meio campo central, como ele jogou, com seus 91. E eu de meio campo ofensivo. Então assim, talvez seria bem legal. Eu não sei se eu me adaptaria a jogar nessa posição. Mas seria um desafio novo pra nossa carreira. A gente tá destruindo a ponta direita desde que a gente surgiu pro futebol. Agora a gente faria outra função. E a gente tem um bom passe. A gente tem ali o lançamento que é legal. A gente perderia o cruzamento. Que aí a gente não jogaria mais a ponta. Mas ao mesmo tempo a gente pode ajudar muito chutando de fora da área. Preparando as jogadas ali por cima. Dando um toquezinho. Então eu acho que a gente vai pedir isso. Basicamente eu tenho que vir aqui no meio. E notem que vai mudar ali as minhas qualidades, tá? Ó. Se eu fizer isso aqui, muda muita coisa, mano. Meio campo. Zona ofensiva. Perna boa. Vai continuar a esquerda, óbvio, né? E vamos ver o que o Guardiola vai fazer. Mas vai ficar assim então. As nossas qualidades de meio campo. Tem isso também, né? Eu perco toda a moral. Porque eu pedi pra mudar de posição. A gente mudou de posição. A gente vira a reserva imediatamente. Vamos fazer o treino aqui já pra ganhar uma moralzinha. O jogo agora contra o Atlético Bilbao, né? A gente jogou bastante lá no Campeonato Espanhol contra eles. A gente entra de meio campo ofensivo. Bom. E olha, deu certo mais ou menos o que eu queria. Tem ali Foden, Haaland, Rodrigo e o Béliha, né? Tem outro ali jogador que é o Perrone. Que é aquele argentino, se não me engano. Então vamos ver. Vamos pro jogo. Jogando de meio campo ofensivo. O City já tá ganhando de 1x0 com o gol de Haaland. E o próprio Haaland perdeu um pênalti. E eu perdi todas as minhas personalidades também, né? Vou ter que botar tudo de novo. Bom, e mudou uma coisa aqui, rapaziada. Cara, eu fazia o combo lá que era bem forte. Que era o Pé de Vento e Veloz, se não me engano, né? Que eram dois ali puxados pra corrida. Agora não tem mais essa opção. Porque mudaram algumas personalidades, né? Apareceu aqui, no caso, acho que carrinho. Que não tinha... Antes se tinha, não lembro. Mas aquela outra lá de Veloz... Eu não lembro se era Veloz o nome. Mas enfim, vocês estão ligados, né? Combava junto com o Pé de Vento não tá mais disponível. Então, por enquanto, a gente vai testando. Eu botei assim. Pé de Vento, passe guiado, trivela, bola parada, passe de GPS, passe direto e passe longo, né? Bem focado em passe, já que a gente vai ser meio campo ofensivo. Eu lembro que tinha chute colocado também. Ela não tá mais disponível pra mim, ó. Tinha aqui chute colocado e simplesmente não tem. Agora tem lateral longo. Eu acho que não tinha isso também. Eu não sabia que tinha essas modificações aí, caso você mure de posição. Interessante. Então, vamos lá. Estreia de meio campo ofensivo. Testando aí uma nova posição na nossa carreira. Eu tô curioso pra ver se vai mudar algo taticamente na equipe, Vilani. O time vai vencendo. Já veio buscar aqui, ó. É bem diferente, né? Mas aí, vamos trabalhar a bola. Toca errado também do nosso amigo ali. E eu querendo ir pra frente, né? Tem que jogar mais atrás agora. A gente vai fazer isso bem, ó. Receber a bola, girar pra um lado, girar pro outro. Achar o melhor companheiro. Isso, ó. Boa jogada. Isso aí. E a gente já se apresenta aqui na frente. A Rala me perdeu. Os caras vêm chegando na ponta. Boa, vai. Faz a impressão, pô. Vamos, time. Boa. E eu posso puxar sempre aqui no ataque, né? Vamos ver como é que tá a nossa arrancada. Os caras vieram bem. Toca boa. Passa no Folden. Folden. Nossa senhora, tá valendo tudo isso aí. Caramba, o time não consegue acertar um passe lá na ponta. A gente veio pra ajudar aqui. Valeu a briga. Cruzamento procurando o Haaland. O Haaland domina e não faz nada, né? Boa bola no Folden. Vem. Com o Haaland. Ele cruza. Rodrigo bateu. É isso aí. Time trabalhando a bola. E a gente não é mais o cobrador de escanteio. É sacanagem também, né? O cara cobra o escanteio pra caramba. Vai voltar pra gente. Vamos ver o chute. Colocado. Procurando o ângulo pra fora. Acabou o jogo. City vence. A gente jogou pouco tempo, né? Vamos continuar nessa posição pra gente ter mais aí. Mais jogos e ter uma opinião melhor se a gente continua ou não nessa posição. Comprime dois objetivos. Pelo menos ganhamos mais moral. Enquanto isso, o mercado da bola aqui segue firme, né? Vamos ver se o City vai contratar alguém. Falando em contratação. Chegada de um novo jogador. Vamos continuar aqui no Diligente. Pior que eu tenho que ver se o Diligente vai me ajudar agora, né? Já que a gente mudou de posição. Hum... O Elmas foi contratado por 95 milhões de euros. Esse cara deve estar com a classificação geral lá em cima. Meio campo ofensivo, cara. Não acredito. Ah, não é possível, mano. Mas ele tem só 86 de classificação geral. Ele tem 26 anos. E agora, né? Será que eu volto pra ponta direita, mano? Que doideira, velho. O Rodrigo é 91, né? Caramba, velho. Não sei o que eu faço. Vamos continuar assim por enquanto pra gente testar mais de meio campo ofensivo. Os caras contrataram meio campo ofensivo, mano. Parece até piada. Mais treininho feito. Vamos pro jogo. A gente entra agora aos 56 minutos. Só que aí a gente entrou de meio campo central. Isso eu não queria que acontecesse. Eu queria jogar de meio campo ofensivo. Tudo bem que o Amas tá jogando. Aí meio campo central eu já acho meio... Mano, tá ligado? Muito defensivo. Boa bola. A gente escapou aqui. Vamos girar o jogo. Aí girei mal, né, mano? Aí não pode fazer isso. O Helse dá chegando. Tem a marcação em cima. Vai, 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 vai. Nossa, quase tomando. Agora a gente vai puxando bem aqui, ó. Tá impedido aí o Foden. Agora não tá mais. Boa bola. Vai chegando. Isso, o time trabalha bem a bola. Boa jogada. O lateral esquerdo chegou. Bora, bora, bora. Nossa, quase que o Haaland faz. Escanteio. Bem o cruzamento. Vamos tentar brigar. Não deu. O Manchester City pode avançar pela beira do campo. Tem liberdade. A gente faz a finta, leva. Escapando. Não, fominha, fominha, fominha. Perdendo. Boa, boa roubada. E agora eu sou aquele meio campo... Aí, ó. Que puxa na frente, né, mano? Essa é a minha jogada. Apareceu de surpresa lá na frente. Mas não deu certo. Tem com o Foden. Tem o Rodrigo. Foi pro Haaland, bolão. Golaço. 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 Pelo passe, mano. É isso que eu quero fazer. Jogar de 10 ali na frente pra servir os caras. E também chutar de fora da área. Fazer meus gols. Um passe ali pro Haaland que foi esperto. Eu pensei que era o Rodrigo a bola, mano. O Rodrigo tava lá, ó. Tava abrindo lá daquele lado. E ele ia invadir a área. Daí o passe foi pro Haaland. O Haaland fez também a boa movimentação. A gente veio buscar a bola aqui atrás. Vai escapando na arrancada. Passou o Beller no gol a bola. Ai, quase. Vamos abrir lá no Foden. Forcei demais. Quase deu ainda. Olha a pressão que o City vai fazer em cima. O goleirão tem que rifar dali. Vai ganhar, ganha que é nosso. Boa. A gente escapou do primeiro. Já toca no Haaland. Ai. Consegui ficar com a bola. Marcação veio em cima. A gente toca atrás. Cruzamento. Que cruzamento? Tira ali o Gaia. Os caras conseguem achar o passe. Ó, ó. O chute. Defesaça do Ederson. O goleiro dele está na área, hein. Vem o cruzamento. O Foden tirou. Vamos tentar ajudar aqui. Tentei tocar ali pro Rodrigo. Não deu certo. Final de jogo. O City vence. A gente não conseguiu fazer gol. Mas conseguimos uma assistência. Tivemos uma nota boa. Nossa nota foi 8.2. O melhor da partida. Eu acho que deve ter sido o Haaland. Não aparece aqui, mas deve ter sido ele. Então a gente ganhou bastante moral. Porque a gente cumpriu todos os objetivos aí com o Guardiola. Então a gente tem tudo pra começar de titular já no primeiro jogo oficial da temporada. E bom, foi pré-temporada, mas a gente foi campeão no torneio de pré-temporada. 9 pontos aí. Tinha vários times legais e bons. Mas o City foi o campeão com 9 pontinhos. O mais importante é a preparação do time mesmo. E o primeiro jogo é uma final. E a gente vai jogar de meio campo ofensivo. Não sei se o treino vai conseguir nos botar de titular já, mano. Vamos ver. Ai, mas por pouquinho que a gente não virou titular. Então a gente vai pra grande final sendo reserva. Contra o Arsenal. Tá? Contra o Arsenal. A gente já fez excelentes jogos contra o Arsenal. Vamos ver como é que vai ser nossa primeira final pelo City. A gente entra aos 60 minutos de meio campo ofensivo. Tá 1x1. O Edgar marcou o primeiro. O Haaland empatou. E a gente tem aí o final do segundo tempo, né? Uma metade pro final do segundo tempo. Pra tentar ajudar o time jogando como a gente quer. De meio campo ofensivo. Aqui como é um jogo oficial, né? Não é mais de pré-temporada. Se liga. Eles caram o que tem de melhor. Então o Kovacic titular junto com o Beller. Não mais aqueles moleques. Rodrigo, o Haaland, o Foden no ataque. O Lucas entrou no lugar da contratação. Que foi o Elmas. E temos Ederson, o Hakim e o Rubem e a Kanji. Interessante. Do outro lado, o Arsenal que tem ali ainda o Martinelli e o Sakao. Os caras continuam no time. O Odegaard também, né? São excelentes jogadores. Vamos lá. Vamos ver agora um jogo oficial como meio campo ofensivo. Então a gente entra agora. Aqui já estamos no jogo, hein? O Haaland está brigando lá. A gente vai ajudar aqui. Cara, sempre quando tem esse jogo no início de temporada, na Inglaterra, tem uns jogos assim, ó. Que fica a eliminação bugadaça. Fica muito estranho. Torre a gente fazendo marcação, pressão. Valeu. Ganhamos. A gente tenta a finta ali. Foi bem o zagueirão, velho. Vamos girar esse jogo lá, ó. Bolão para o Foden, velho. E aí sai tocando bem o City. Tocou bem. Vai passar aqui o lateral. Vamos tentar o cruzamento. Lá atrás tirou o Timber, velho. Ai, ai, ai. Vai ficar com eles a bola. O jogo é bom. O jogo é quente. Está um a um. Lá vem o Arsenal. Vai levando pelo meio. Boa. Tocamos no Haaland. Rodrigo. Ai, era por cima esse passe, velho. Jogo muito pegado. Olha que bolão. Ele dominou bonito o golaço. Não, Ederson salvou. Cara, é só um baita gol. E olha como ficou bugado a cor do jogo, mano. Bizarro, né? Ederson pegou. Pode vir em mim, Ederson. Eu posso tentar armar alguma coisa, irmão. O Ederson demorou três anos agora. Estou puxando na esquerda, hein. Já soltei no meio. Boa bola. O Bellingham. Vem os dois jogando junto. Tocou no Rodrigo. Rodrigo. Devolveu para ele. Tocou atrás. Aqui. Haaland. Não deu. O goleiro seu. Estranho. Mas deu certo ainda. Ô, louco. Boa bola para o Rodrigo. Bateu o golaço. O City sai. Quer dizer, sai na frente não. Faz o segundo. O passe ali para o Rodrigo foi lindo, hein. Rapaz do céu. Olha o tapa que a gente deu. Ele domina. E aí faz o golaço. City vai levando. E entrou o Grealish no meio do campo. É no lugar do Covatite, né. O Guardiola ficou maluco. O Grealish vai ter que marcar ali que nem maluco. Cavou ali para cima do folder. Deu ruim. Olha lá no meio. A boa bola. Que bolão para o Rodrigo. Golaço. Golaço. Que assistência foi essa, mano. Que assistência foi essa. Eu falei do Grealish nele. Recebeu a bola que me procurou. E eu toquei para o Rodrigo de uma forma surreal. Olha o tapa, velho. E aí o Rodrigo também lindamente faz um chutaço ali. Golaço. E o City faz aquela pressão alta, né. Os caras ficam encurralados. Vamos, vamos. Faz pressão. Deu certo ainda. Os caras conseguiram sair, mas acabou. Acabou. O City é campeão. O City leva aí a Comino. O City levou 3 aonde volta para a Inglaterra, conquistando já um título de cara. E dando dura assistência, né. Jogando de 10, de fato, ali a gente fez a nossa melhor atuação nessa posição e foi logo no jogo oficial. Logo no jogo importante. De outro, muita tristeza. Não dá para dizer, no entanto, Caio, que o título não está em boas mãos, amigo. A gente conseguiu os 3 objetivos, campeões e ainda 2 assistências na final, ali no jogo final, né. Foi a nossa partida realmente melhor ali, jogando de meio campo ofensivo. Tudo bem que a gente jogou pouco, que olha o Bugman, esse jogo está muito bugado, cara. Tem vários. Eu sei que sempre teve. O FIFA também tinha, né. O jogo passado, mas parece que o UFC está com mais bug que o normal. Está bizarro, né. É bug na cor do jogo, é bug em tudo cotelado. Bom, pelo menos uma coisa aqui continua igual. Nossa classificação geral, 93, não caiu mesmo jogando de meio campo ofensivo. Eu pensei que ia cair. E bom, o próximo jogo vai ser a estreia na Premier League, de fato, em casa, no T-Rate Stadium. E a gente vai ser titular. Só que isso vai ficar para o próximo vídeo. Ó, jogando de meio campo ofensivo. E esse é o time que o Guardiola escalou, né. Ele traz o lateral esquerdo ali, que tem pouca classificação geral. Traz o Perrone também, que tem 79. Mas o ataque, contando com o Belleran, é extremamente poderoso. 93, 91, 94, 90, 91 com o Belleran. E agora eu quero saber de vocês. Devemos continuar nessa posição? Vamos continuar testando ainda, jogar mais alguns jogos. Depois a gente tira uma conclusão melhor? Vão comentando aí, beleza? Tamo junto e até mais. E agora vamos para essa nova jornada no City. Já que o Barcelona não quis renovar com a gente. Triste.